Você costuma cuidar do seu corpo, cuidar da sua pele, cuidar da sua saúde, você se preocupa com a sua alimentação. Sabe que o autocuidado é uma expressão de amor consigo mesmo, consigo mesma? Então, quando eu pensei em fazer esse cuidado comigo, eu também pensei em dividir com você para te estimular a se cuidar. Mas antes de começar esse autocuidado, que eu vou começar pela limpeza da minha pele, do meu rosto, eu gostaria de ler aqui um versículo bíblico para compartilhar com você, que é um versículo que mostra que nós devemos cuidar de nós mesmos, do nosso corpo. Diz bem assim, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Olha gente, que coisa importante. O nosso corpo é a morada de Deus e é por isso que nós temos que cuidar dele. Tá certo? Então, hoje eu vou começar cuidando do meu rosto, da minha pele. Eu não sou uma pessoa muito vaidosa, mas de vez em quando eu me cuido e aí eu quero compartilhar isso com você. Vamos combinar uma coisa? Depois que você assistir a este vídeo, separe um tempo para você se cuidar também, para você fazer uma limpeza de pele, para você fazer a unha. Eu vou fazer isso hoje e depois eu vou te mostrar o resultado. Tá bom? Como você vê, meu rosto, minha pele está totalmente ao natural, sem maquiagem, sem nada. Em primeiro lugar, eu vou usar esse sabonete de limpeza. É um sabonete da linha Cronos, da Natura, que eu experimentei e amei. Sabe, depois que a gente usa, a pele fica sedosa, fica maravilhosa, é algo fantástico. Mas, se você não tiver esse sabonete de limpeza, você pode usar um sabonete líquido infantil. Olha, tem esse aqui, que inclusive eu vou usar para fazer a esfoliação da pele. Mas, antes, eu vou lavar com este sabonete da Natura. Você pode observar aqui, ó. Não precisa colocar muito. Veja bem, observe aí a quantidade que eu coloquei aqui em minha mão. Outra coisa importante. Você pode usar no seu pescoço e no colo, nessa parte aqui, porque é muito importante a gente cuidar também, a gente limpar, certo? Você não precisa enxugar o seu rosto de forma agressiva. Trate a pele do seu rosto com delicadeza. O segundo passo dessa limpeza é a esfoliação. Que eu vou fazer dessa forma. Eu já tenho aqui uma colher de sobremesa de aveia em flocos finos. A essa aveia, eu vou acrescentar uma colher de açúcar. Esse açúcar, esse açúcar aqui, é escurinho assim, porque ele é açúcar demerado. Pode ser qualquer açúcar que você tenha em casa. E, em seguida, eu vou acrescentar sabonete líquido infantil. Olha, o que foi que eu fiz aqui? Uma pasta, uma pastinha, aveia, uma colher de aveia, uma colher de açúcar e um pouco do sabonete líquido infantil. Qualquer marca que você tiver, certo? É suficiente. Gente, não é adequado usar sabonete em barra no rosto. A não ser que ele seja apropriado para esta finalidade, ok? Eu vou passar essa mistura na minha pele para fazer a esfoliação. Por que a esfoliação? Para retirar as células mortas. Para renovar a sua pele. Esse é o objetivo da esfoliação. Não deixe de fazer, porque você vai ver que o resultado é fantástico. Da mesma forma que eu falei sobre o sabonete de limpeza, você também pode passar no pescoço e no colo. Eu costumo passar na hora do banho. Eu acho mais prático. Faça também na testa. E vá fazendo movimentos circulares, leves. E vá fazendo movimentos circulares, leves. Cuide de você. Se ame. Cuide da sua pele, do seu corpo. Beba bastante água. É fundamental. Pronto, é suficiente. Pele devidamente lavada e esfoliada. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou fazer uma hidratação natural. O que é que eu vou usar na hidratação? Eu vou usar uma colher de cúrcuma. Cúrcuma? Estranho, né? É, mas eu vou dizer uma coisa pra você. A cúrcuma é um excelente antioxidante e é um excelente anti-inflamatório. Vou colocar mais ou menos a metade de uma colher de sobremesa. E outra maravilha que você pode usar na pele é o mel. E esse mel, gente, é totalmente natural. Pode colocar uma colher. Certo? Você vai fazer uma pasta. Olha que maravilha. Uma pasta de mel com cúrcuma. Não esqueça. O autocuidado é uma expressão de amor consigo mesmo. Você precisa se amar, se valorizar. Caso você tenha a pele muito ressecada, você pode colocar aqui umas gotinhas de óleo de coco ou óleo de rosa mosqueta. Eu tenho aqui óleo de coco e eu vou colocar algumas gotas. O peixe está um pouquinho solidificado. Mais ou menos quatro gotas eu coloquei aqui. Tem coisa melhor do que usar algo totalmente natural. Eu não sou contra os produtos industrializados não, viu? Porque no mercado tem produtos maravilhosos. Depois eu vou mostrar aqui pra vocês que eu uso a linha Cronos. Não é a linha completa, mas eu uso alguns produtos e acho que são maravilhosos. Inclusive, eu vou deixar na descrição o meu link da Natura e você pode comprar lá, tá certo? Usando o meu link. Vamos lá? Vamos passar essa maravilha, essa hidratação. Eu aconselho que você use uma luva, certo? Eu vou usar uma luva porque a cúrcuma tem uma tinta muito forte, certo? Outra coisa também que eu esqueci de falar pra vocês é que o mel, gente, é também um hidratante natural, é antioxidante, ele faz o papel de purificação da nossa pele, além de hidratar. Então, vamos lá? Olha aqui, ó. É isso que você precisa fazer. Espalhar essa mistura no seu rosto com toda a delicadeza. Essa quantidade que eu fiz aqui é suficiente para o rosto. Se você quiser usar também no pescoço e no colo, você pode dobrar a receita. Outra coisa também que eu gostaria de falar pra você, isso aqui é uma medida de economia. Às vezes você diz, ah, eu não tenho como hidratar a pele, eu não tenho como cuidar do meu rosto, como cuidar de mim. Mas tem coisas que talvez você tenha na sua casa. Então, não deixe de fazer e, por favor, comente comigo aí, comente aí no... Me diga o resultado da sua limpeza de pele, o que você achou, tá certo? Eu vou deixar mais ou menos 40 minutos e depois eu venho aqui te mostrar o resultado. Ok? Então, voltei com a pele lavada. Depois da hidratação com mel e cúrcuma, que eu deixei durante 50 minutos. Lavei a pele com água natural. Agora eu vou continuar o processo de limpeza. Se você é novo aqui no canal, eu te peço que se inscreva, tá certo? Que você dê um like, caso goste da proposta. E seja muito bem-vindo! O meu nome é Olivia Cristina. Aqui no canal eu falo de estilo de vida, falo de economia doméstica e também de finanças pessoais. Depois que você limpa a sua pele, faz a esfoliação, hidrata, então agora é hora de você tonificar a sua pele. Você pode usar um tônico da sua preferência, você pode usar uma água micelar ou você pode usar simplesmente uma solução fisiológica, um soro fisiológico, que é o que eu vou usar agora na minha pele. Isso aqui complementa o processo de limpeza da pele. Mas, se você gosta de usar um tônico ou uma água micelar, fique à vontade, é super maravilhoso. Mas hoje eu vou usar o soro fisiológico. Até para mostrar para você que às vezes diz, ah, mas eu não tenho dinheiro para cuidar da minha pele. Você pode cuidar com uma coisa simples. Eu vou pegar aqui, ó, um disco de limpeza de pele. Vou colocar aqui, certo? E vou passar. Isso aqui é maravilhoso. Você pode tonificar a sua pele com soro fisiológico. Isso aqui é uma forma de complementar a limpeza. Ajuda a tirar os resíduos que tiverem em sua pele. Tonifica, certo? É como o seu organismo que precisa da água que você bebe. A sua pele também precisa. A água tonifica o nosso corpo. hidrata. Quando você está tonificando a sua pele, você está hidratando também a sua pele. Pronto, gente. Pele tonificada. Agora é a hora de continuar com os produtos que eu tenho o hábito de usar. Você pode usar os produtos que você está acostumado ou acostumada a usar. Eu vou passar o céu ou elixir para a área dos olhos. Esse elixir pode ser usado duas vezes ao dia, pela manhã e à noite. Uma, duas gotas. Só, um pouquinho mesmo, só para passar na área dos olhos. Esse elixir faz parte da linha Cromes, também da Natura. Também da Natura. Em seguida, eu uso o Cérum. O Cérum que é para firmar a pele. Três pumps desses são suficientes para passar no rosto, porque ele é bastante fluido e dá para espalhar no rosto. Depois que você sentir que a pele absorveu o cérebro, ela já está sequinha, aí você vem agora e finaliza com o hidratante que você tem o costume de usar. Eu estou usando também da linha Cromes, da Natura. Inclusive, eu estou aqui com o refio. Você pode comprar o refio e usar tranquilamente. Certo? O meu é para 45 anos e mais, porque eu já passei dos 45. você pode usar a pazinha e pegar a quantidade suficiente que você vê que dá para passar no seu rosto. Certo? Coloca aqui a mão da mão e vamos espalhar esse creme. vamos hidratar essa pele mulherada, porque o sol, o calor, o vento também prejudica muito a nossa pele e nós precisamos cuidar. Precisamos nos cuidar. pronto. Pele devidamente hidratada. Isso só faz bem para a nossa pele e nos dá uma sensação de leveza. Certo? Eu estou ficando por aqui. Agora, faça a sua limpeza de pele e deixe os seus comentários, me digam o que você achou da sugestão. Tá bom? Até mais! Tchau!